Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Acertou alguém lá. Sou espaçoso com a gente. Tem uma casa de souvenirs aqui. Está aqui? Conta! Tá. Tchau, tchau. Vamos lá. Eu quero que eu peguei também. Eu mostro pra ela o cara que ela lá. Já escolheu o seu? Eu quero que eu peguei também. Soft cream. Double chocolate. Do que? 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 Isso é ótimo. E... Gostei. Gostei. A sessão. Dói. A sessão. A sessão. Gostei. Gostei. A sessão. A sessão. Vamos lá? Vamos lá. Como é que está vivendo? Aqui é dois lajeitos. E aí? Quixote o que queijo? Dizem bem? OK. 2570,00 de alopecia. Dizem bem? E aí? E aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA